Agora, uma coisa só que também tenho aqui a te perguntar. Você já andaste em muitos países, mas em Moscou ou em um país que você depois está em vista, por exemplo, vamos supor, New York. New York. Barcelona. Eu tive muito. Queria muito. Ah, em Nova York, morar na América. Eu fui, gostei muito. Tenho uns amigos lá. Quase em todo lugar na América tem um amigo com a dança, com capoeira, que vive lá aqui, casado com a americana. E um país agora que eu... Por enquanto eu estou aqui. Estou bem, estou feliz. A Rússia me acolheu muito bem. Estou de braço aberto. Meu show, minhas aulas, meus eventos. Um país que eu gosto muito, que eu fui muitas vezes, é a Espanha. Eu fui sete vezes. Você já foi em Espanha, eu também gostei muito. Muito bom. Barcelona, Madrid, acho que quatro vezes. Barcelona, duas. Palma de Mallorca, uma. Toledo, uma. E... Granada. Mas você já considera aqui a Rússia como a tua segunda casa? Já, sim. Já se considera? Isso é muito bom. Eu gosto, eu gosto. Isso é de no verão. Ok, sim. É muito bonito. É muito bonito. Muita coisa para fazer. Sim, sim. E uma coisa também que eu vejo é que aqui na Rússia é que o tempo muda, isso também, ao invés de dar uma adrenalina, muda. Quer dizer... Está sempre para, está sempre acontecendo alguma coisa, né? Sim, sim. Isso está muito bonito. Ainda mais a gente que é artista, a gente está sempre vendo as coisas, né? Sim, sim. Isso é muito bonito. Isso dá aquela inspiração de você estar aqui hoje, estamos no verão, depois vem o inverno, quer dizer, muda. É muito... A Nostra Índia também muda. Sim, sim. Mas, naquele tempo, você não gostou. Sim, Dante, eu não gostava. Dante, eu não curtia. Porque... Acho que pelo país que a gente veio, que é quente. Sim, sim, sim. Porque a diferença, você quando está habituado num país tropical, quando você não vê sol, você fica deprimido. Você vê, não tem sol, ah, pô. Não dá. Mas agora, já estou acostumado. Já estou acostumado. Por isso que tem que, quando terminar o inverno, você tem que viajar para algum lugar de praia. Sim. Só no mar. Pega sol. Esquece o telefone. Esquece só você, sua esposa, seus filhos. Para recarregar as energias. Muita vitamina D para começar. Sim. E uma coisa também que eu queria dizer é que eu sempre falo que nós que nós crescemos num país onde tem... Tropical. Tropical. Tem praia. Tem tudo. Eu pego onda. Eu não tenho muito valor no mar, na praia. Você só dá valor quando você perde. É. Depois de vir aqui na Rússia, eu vejo como é que os russos se relacionam na praia. Como agradecem de estar no mar. Que todo mundo quer tirar sempre férias para se respeitar e a dar valor ao mar. E não só os mariscos frutos do mar. Moura produto aqui. Moura produto que aqui é bastante caro. É bastante caro. Bastante caro. E nós temos em abundância lá no Brasil. É. Na África. Billionário Billionário Beats, 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 Podicast. Beats, 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 Tchau.